Volta! Volta! Atira! Prioridade! Prioridade! Área verde atrás do terraço! Homem baleado! Área verde atrás do terraço! Vagabundo atacou a polícia com a faca, baleado! Baleado no local! Não se rendeu! Área verde atrás do terraço do shopping! Baleado novamente! Prioridade! Copom, acionou no bombeiro! Larga essa porra! Larga essa faca, porra! Larga! Larga a faca! Filho da puta, quer morrer! Se esfaqueou, estive! Policial esfaqueado! Prioridade no local! Prioridade no local! Prioridade no local! Estive, está gravado! Estou esfaqueado! Abrindo! Saiba! Ventura! Sentiga! Não sou nem dentro! Senta!